Soares Music, Novidades ON Mamá, pelo menos dia chica Levou o carro dele e foi embora Papá, mamá, pelo menos dia chica Levou o carro dele e foi embora Eu também pensei Que mano ao chegar aqui Vinha para ver a família Enquanto vinha ver mulher dele da infância Tirou mil medicais Deu vizinha que fica aí atrás Papá tá precisando De 50 pra ir ao hospital Quando falei Disse você só cega aí Quem trabalha sou eu Aqui quem batalha sou eu O Manamá não mudou Esqueceu de tudo Que é tia chica Que lhe deu emprego Desde que conseguiu emprego Esqueceu mamá Desde que conseguiu emprego Esqueceu papá Papá, mamá, pelo menos dia chica Levou o carro dele e foi embora Papá, mamá, pelo menos dia chica Levou o carro dele e foi embora E aí Uma matina é céu Pra você lhe ajudarei Papá lutou, lutou Pra você estudarei Hoje já tem um emprego Graças aos seus pais Que lutaram pra você De dia e de noite, mano Tu tens que reconhecer Os que te ajudaram, mano Saúde é que tá te enganar Dinheiro é que tá te enganar Por tensão é que tá te enganar Desde que conseguiu emprego Esqueceu mamá Desde que conseguiu emprego Esqueceu papá Papá, mamá, pelo menos dia chica Levou o carro dele e foi embora Papá, mamá, pelo menos dia chica Levou o carro dele e foi embora E aí Soage Music, enough that's on Levou o carro dele e foi embora E aí E aí